Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu estou aqui para gravar para vocês a tag dos livros opostos que eu vi no canal do Bruno Miranda, inclusive ele que criou a tag, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. A tag consiste em 10 perguntinhas sobre uma característica de um livro e uma característica oposta à primeira. Então, conforme eu for fazendo, vocês vão entender. Primeiro eu quero pedir desculpa porque, gente, a gripe me pegou e eu estou fanho, a voz está esquisita, esse olho está menor que esse, mas acontece e vamos gravar. A primeira pergunta é bem simples. O primeiro livro da coleção e o último livro comprado? Gente, o primeiro livro da minha coleção foi o livro Um Dia, do escritor David Nichols. Eu assisti o filme primeiro e aí eu fiquei bem interessado pela história, apesar de não ser o gênero que eu mais gosto, romance, mas eu gostei muito desse livro. Um Dia foi o primeiro livro da minha estante. E o último que eu comprei foi Amaldiçoado, do Joe Hill. Gente, eu comprei esse livro porque tem um filme e eu estou muito curioso para assistir. Eu também gostei bastante da sinopse desse livro, então está aqui. Em breve eu leio. A segunda pergunta é um livro que você pagou caro e um livro que você pagou barato. O livro que eu paguei barato foi No Escuro. Gente, eu paguei R$2 nesse livro, no Submarino. Foi muito barato, eu peguei uma promoção, eu paguei R$2. E o livro que eu paguei mais caro, mas não me arrependo, foi Jogos Vorazes, porque eu precisava ler esse livro. E eu fui comprar na Saraiva e ficou R$39, então é o preço de dois livros, ou três, dependendo do livro que for, em um site. Mas eu acabei comprando porque eu precisava ler. A terceira pergunta é um livro com protagonista masculino e um livro com protagonista feminino. Para essa eu escolhi, com protagonista masculino, perdão, Leonard Pilkoch, porque o protagonista desse livro é o Leonard, masculino. E para o protagonista feminino, eu escolhi o livro Fale, que a protagonista é a Melinda. Esse livro aqui é muito bom, gente, é muito triste, muito... A história que conta nesse livro é uma história muito pesada, porém esse livro é muito, muito, muito bom, eu recomendo para vocês. A quarta pergunta é um livro que você leu bem rápido e um que você demorou para ler. Para essa categoria, eu escolhi a HQ. Sandman, do Neil Gaiman, como um livro que eu li bem rápido. Gente, esse livro aqui eu demorei meia hora, eu acho, 30 minutos lendo, porque é um livro cheio de ilustrações. Ó, cheio de ilustrações e também por... as letras são bem grandes e espaçadas. Então, é um livro que eu demorei pouquíssimo para ler. Na verdade, eu li ele dentro do ônibus, no percurso para a minha casa, demorei 30 minutos, então foi muito rápido. E o livro que eu mais demorei para ler foi Convergente, da Veronica Roth. Gente, eu não estava gostando dessa trilogia, aliás, dessa série, né? E eu demorei muito para ler esse livro, porque estava muito arrastada a escrita e a... Enfim, eu demorei quase dois meses lendo esse livro e não é zoeira, não é brincadeira. Primeiro eu entrei... eu estava numa ressaca literária, então eu ia demorar de qualquer forma. E aí, meu, esse livro não ajudou. Eu demorei quase dois meses para ler, então... Um livro que eu demorei para ler é Convergente. A quinta pergunta. Uma capa bonita e uma capa feia? Para essa categoria, escolhi como capa bonita. Mundo Novo. Gente, olha essa capa. Ela é toda... ela é laranja, sei lá. Isso para mim é laranja e ela parece deludo, sei lá. Ela é muito gostosinha de ficar passando a mão, assim. Eu ainda não li esse livro, mas em breve eu vou ler. Fora esses desenhos aqui, gente, os personagens são... Essa capa é toda bonita. A atras também é muito, muito bonita. Estou muito ansioso para ler esse livro. E um com a capa feia, eu escolhi A Hospedeira, da Stephanie Meyer. Gente, eu acho essa capa muito, muito feia. Esse olho, esse rosto, metade do rosto só. A história é muito boa. O conteúdo do livro é muito bom. Ele é um livro grandinho até. Mas a capa é muito feia. Então, não. Sexta pergunta. Um livro brasileiro e um livro internacional? Para livro brasileiro eu não tinha muitas opções. Mas um que eu comprei e li recentemente foi Porquê Indiano João, do Danilo Leonardi, do canal do Cabine Literária. Gente, esse livro é muito bom. É bem levinho. Dá para ler em um dia. Ele é bem pequenininho e autor brasileiro. Porquê Indiano João. E um internacional. Várias opções na estante. Eu escolhi Mentirosos, da Elok Hart. Só porque é internacional e é internacional. A sétima pergunta. O livro mais fino e o livro mais grosso da sua estante? Para essa categoria, o livro mais fino que eu tenho, Eu acho que é esse, Corredores da Justiça. Eu ainda não li esse livro, porque nunca me interessei, ó. Ele é bem fininho. Tem 79 páginas. É o mais fininho que eu tenho na minha estante, ó. 79. E o livro mais grosso que eu tenho na minha estante É Sob a Redoma, do Stephen King. E, gente, é muito grande esse livro. Olha isso aqui. Tipo, muito, muito grande. E tem quantas páginas? Vamos ver. Tem lá suas... 954 páginas. Então, é muito grande. Olha isso aqui. Eu ainda não li, justamente pelo tamanho. Mas eu estou muito ansioso para ler. E vamos ver. A oitava pergunta. Um livro de ficção e um livro de não ficção? O livro de ficção que eu escolhi foi Revivente, do Kim Greenwood. Gente, esse livro é muito bom. Não é muito falado aqui no Brasil. Eu já vi ele em alguns canais, porém, ele não é muito conhecido. Só que é um livro muito, muito bom. Eu recomendo a leitura dele para vocês. E livro de ficção. E um livro de não ficção é O Poder dos Inquietos, que eu ganhei de uma amiga minha, a Natália. Beijo, Natália. Gente, eu li esse livro faz, acho que um mês, mais ou menos, que eu terminei de ler. Ele é bem fininho. E ele é um livro meio que de autoajuda para você conseguir alcançar alguns objetivos. E é muito bom. Então, eu me surpreendi com a leitura desse livro. Achei que eu não ia gostar e acabei gostando. Li bem rapidinho. Então, não ficção é O Poder dos Inquietos. Nona pergunta. Um livro meloso e um livro de ação? Como livro meloso... Gente, eu não gosto de romance, não gosto muito desse gênero. Não é um gênero que me atrai. Então, eu não tenho livro meloso na minha estante, tipo Nicholas Sparks ou coisas do gênero. Eu acho que o mais meloso, que tem mais romance e etc., eu acho que é Todo Dia, do David Levington. Eu tenho esse livro... Nesse livro tem romance entre o personagem principal com a garota. Então, tem um certo romance. E o livro gera meio que em torno disso e de um mistério que tem no livro também. Mas eu acho que é o máximo de romance que eu tenho na minha estante. É isso aqui, esse livro. Então, não tem outra opção. Em um livro de ação, eu escolhi Marina, do Carlos Ruiz Afon. Porque, gente, esse livro tem muita ação. É uma coisa... Um livro atrás do... Uma ação atrás da outra. As cenas são muito rápidas e ele é bem curtinho. Então, você começa a ler e quando você vê, você já terminou. E é muito bom esse livro. Eu recomendo a leitura dele, viu? E a décima e última pergunta é um livro que te deixou feliz e um que te deixou triste. Um livro que me deixou feliz no sentido de ser engraçado e tudo mais foi Resposta Certa, do David Nichols. Eu gosto muito desse autor. E esse livro é bem engraçado. Ele tem uns... uns... comentários e uns diálogos muito engraçados entre o protagonista e a menina que ele gosta. É uma coisa bem... Sei lá, bem leve mesmo. Então, eu achei muito engraçado. E a escrita do autor também ajuda pra caramba. Então, se você quiser dar uma fugida de livros dramáticos ou se você está muito... achando que a literatura está cobrando muito, você está se sentindo muito pesado, leia esse aqui. Ele é bem levinho. Ele é um pouquinho grande. Ele é pequenininho. Sei lá. Ele é mediano. E é muito engraçado. Vocês vão gostar, gente. Leia isso aqui que é muito bom. E o livro que me deixou triste foi Ratos pela história. Gente, esse livro é muito bom. Eu não entendo até hoje porque esse livro é tão barato. Devia ser um pouco mais caro pela história que tem aqui dentro. Eu também paguei 5 reais nesse livro no Submarino. Eu comprei junto com o outro que eu paguei 2. E é muito boa a história. Mas ele me deixou triste, gente. porque a história que tem nesse livro... Nossa! A protagonista não dá sorte nas coisas que ela tenta fazer. Só acontece problema na vida dela. E quando ela consegue resolver uma coisa, surge outro problema. Então, ela meio que foge de uma situação, mas acaba entrando em outra. E ela e a mãe dela, as duas, sofrem muito, são muito perseguidas. então, elas não têm sorte mesmo. E me deixou triste por conta disso. Elas saem de uma situação ruim e aí você acha que deu certo e aí elas entram em outra e entram em outra. E quando você vê, elas são envolvidas num bolo de problema que parece que não tem solução. Mas o final desse livro é muito bom e compensa toda a história. Você fica com aquela nostalgia lendo o livro, mas é uma leitura bem rápida. A escrita é boa, então ajuda você a desenvolver o livro. Então, aqui, me deixou triste, mas no sentido de da história ser uma história triste, não do livro ser ruim ou coisa do gênero. Gente, essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um likezinho aqui embaixo. Comenta aí um livro que você... o maior e o menor livro que você tem na sua casa, na sua estante. Compartilha esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijo, tchau!